Alô Brasil, alô você e outros países, aquele abraço do meu tio Jorge. Estamos iniciando mais uma live aqui com dois convidados, nossos amigos, né? Um dos nossos amigos convidado foi assim, hoje à tarde, ele falou, meu tio, eu vou estar participando na live, seria possível? E nós aceitamos, eu e o produtor Lucas Amorim, né? Aí junto com o nosso amigo que faz parte, um grande comunicador, Jair da Marmita, da Rádio Cantinho Verde, daqui de Campinas. E ele divulga esse grande artista, que é o Darcy, que faz parte, o nome artístico musical Os Reais, né? Que está fazendo parte conosco aí. Então não foi divulgado no Fly, não foi no Fly, o nome do pessoal artístico e musical Os Reais, mas está fazendo parte por aqui na nossa live. Nesta noite maravilhosa, noite boa, estável, não está muito frio em Campinas não, está estável aqui. E a gente vai chegando por aqui, divulgando os artistas de todos os cantos do Brasil, e você fora do Brasil e em outros países. Ah, meu tio, gostaria de estar fazendo o nosso trabalho, divulgando pelo podcast, não importa se seja pelo palco do Conexão Musical com o meu tio Jorge, mas faz parte, vem junto com a gente, tá bem? E o telefone nosso para contato é 19-988-335-682. Só entrar em contato que nós vamos estar fazendo uma parceria e divulgando os nossos artistas. Tanto por aqui, na sexta-feira, fazendo a live, cada um na sua casa, não presencial, e também nos palcos do programa Conexão Musical com o meu tio Jorge. Nós gravando com todas as produtoras, produtoras com as câmeras, profissionais, fazendo as edições, e você faz parte com a gente nesse meio musical. Tá bem, amigos? Eu vou chamar aqui o meu amigo Lucas Amorim, da produtora Ion TV Estação Online, que faz essa produção toda aqui para nós, todas as sextas-feiras. Alô, Lucas Amorim. Boa noite. Boa noite, Mirtinho. Boa noite, Brasil. Tudo bem por aí? Tudo bem, meu amigo. O prazer é imenso agora, né? Vê-lo aí. Aí, como é que está? Está assim, sem blusa, né? Não está de blusa? Aquele pelo de cardírio. Está bom. Devagarinho vai, o frio vai se esvaindo, né? Pelas janelas, né? É, está vazando fora, vazando. E hoje, Lucas, de última hora, na parte da tarde, nós tivemos o nosso amigo Darcy, que faz parte do grupo musical e musical Os Reais, que é um forró dançante bonito, gaúcho, pessoal. E o Jair da Marmita está divulgando esses meninos aí, né? Esse pessoal bacana lá do sul, do Paraná, ali do sul do Paraná, norte, pela rádio Cantinho Verde. E para nós é um prazer imenso termos aqui os nossos amigos, né? Com certeza, Miltinho. Se veio do Jair, está muito bem recomendado, né? A gente já foi um pouquinho off com o Darcy aqui. E foi uma honra muito grande tê-los aqui hoje à noite. Legal. E já aproveitando, também divulgando aqui um pouco do trabalho nosso, que nós voltamos aos palcos do programa Conexão Musical com o Miltinho Jorge, né? E gravamos o programa sábado, né? Estava um frio danado sábado passado, né? Dia 31. Nós gravamos no dia 31. Estava muito frio. E os programas vão ser exibidos todos os sábados, né? São três programas, que era para ser quatro programas, mas o Iago teve um problema particular, né? E a gente acabou não gravando ele. É. E quem vem lá no próximo sábado, Miltinho? Nós temos três programas gravados, viu, pessoal? Aí as produtoras editou um trabalho fantástico para vocês. Vem amanhã, a partir das 20 horas, todos os sábados, não só amanhã. A partir das 20 horas, eles aí. Olha os meninos aí, tá vendo aí? Eita! Ferraz e Dayano, com a participação aí da Berranteira, Val. A Val Berranteira, que veio de Tocantins. Obrigado, viu, Val, pelo carinho, que veio lá de Gurupi, Tocantins. Veio de longe, 1.417 quilômetros, para se apresentar nas programações, né? Nos três, seria nos quatro, mas nos três. E a gente só tem que agradecer a todos os nossos artistas que estiveram com a gente. Então, amanhã, tá aí para vocês, Ferraz e Dayano. E nós temos no segundo programa também o Vitor Neves e Nordestino. Esses aí são as duplas, né? De Arthur Nogueira, o de amanhã, que vamos estar apresentando. Tá, o Ferraz e Dayano. O Vitor Neves e Nordestino, no próximo sábado. Não, amanhã, no próximo, de Arthur Nogueira. Já aproveitando, mandando um abraço para todo o pessoal lá, violeiros e fãs que estão lá, curtindo a nossa programação. E temos também, aí no terceiro sábado do mês, Amigos Cover. A Juliano Martinez, fazendo aí o cover do Chororó. O Elton Santos, fazendo aí o cover do Zezé de Camargo. Só gente boa, viu, gente? E todos esses... Demais, demais. Demais. E todos esses programas, a berranteira, a Valda Berranteira, tocando o seu berrante, trazendo essa tradição. Que ela vem trazendo, né? Representando todas as mulheres berranteiras. Os nossos amigos boiadeiros, que vêm dos boiadeiros. Isso aí, que é uma ferramenta de trabalho. E a todos os amigos que fazem cavalgada. E vocês dos rodeios. Então, tá aí a Valda viajando por todo o Brasil. E que seja um sucesso para ela. Uma pessoa bacana, né, Lucas? Nossa, que prazerzão conhecer a Valda, viu? Toda a cultura que ela carrega, junto com o seu instrumento. Muito bem tocado, né? Vários dialetos, né? Dentro do campo. Muito bom. Então, ela já tá voltando aqui no final do mês. Aqui próximo, São Paulo aqui. Deixa eu lembrar o nome da cidade, que ela tá chegando aqui. Pra tocar aqui. Você lembra aí, minha auxiliar de palco? Também não tá lembrando. Eu sei que tá próximo de São Paulo aqui, tá? Tocando o berrante novamente, pessoal aí. Daí lá vai para o Paraná. Eu sei que ela tem uma agenda fechada, né? Graças a Deus. Muito bem, Moutinho. Muito bem mesmo. Muito bacana. E nós estamos aqui com o Boyd em Campinas. E nós não íamos sair com o Boyd, porque o Jair da Marmita, do Cantinho Verde da Rádio, Cantinho Verde, reside em Campinas. Mas nós vamos viajar com o nosso Boyd, já aquecendo as turbinas. E você já se prepara com os pilotos, que nós vamos para uma cidade. Mas olha só a cidade, hein? Leone das Marques. Leone da Marques, que é no Paraná. Lá no sul do Paraná. Vamos viajar para lá, Lucas? Vamos, né? Se lembrando aos amigos que as melhores viagens são essas. São as que atrasam, tá bom? A gente atrasou um pouquinho. Isso. Mas é uma viagem maravilhosa. Moutinho, vamos mandar os abraços até isso? Vamos lá? Não, tranquilo. É verdade. É bem lembrado. Os nossos internautas. Vamos agradecer aos amigos. Vamos lá. Everaldo Domingues na audiência, Moutinho. Ô, Domingues. Aquele abraço para você, Everaldo. Em Confidentes, Minas Gerais, Moutinho. Um abraço aí para todos os mineiros de Minas Gerais. A Ana Germano também nos assistindo aí. Mandou um alô. Ô, Ana Germano, é isso? Germano. Germano. Ah, tá. Vou me aproximar aqui, porque mesmo de óculos, você sabe como é que fica a situação. Um abraço. Seja bem-vinda. A Moura Gomes também nos assistindo essa noite. Bacana, o nosso abraço. Ela está compartilhando nos grupos, Moutinho. Gratidão, Maura. Nossa, muito bom. É gostoso ouvir isso, né? É dos nossos amigos que interagem, fazem parte. Muito obrigado. A Linda C. Ferreira também é compartilhadora, Moutinho. Bacana. Muito obrigado. Aquele abraço. Muito obrigado. Ela é de Maringá, Paraná. Alô, Maringá. Alô, terra bonita. Cidade bonita. É Maringá. Nossa, ali é bonito demais. Uma cidade plana. Maravilhosa. Um abraço a todos aí de Maringá. Demais. A Linda C. é de Sumaré, né? E a Erika também está mandando boa noite. Valeu, Erika. Aquele abraço. Ouvintes do Cantinho Verde, né? Do nosso amigo aqui, o locutor Jair da Marmita. Odila Meira, boa noite, Odila. Tão bem acompanhados aí. O nosso amigo Jair da Marmita, um grande comunicador do rádio, né? Grande locutor. Muito bem, Moutinho. Vamos então para essa viagem maravilhosa hoje à noite. É Leone das Marques Paraná do Sul. No encontro aí dos meninos, né? Musical Os Reais. E o Jair... Amigos, vamos viajar do sucesso musical. Alô, Jair da Marmita, tudo bem? Olá, muito boa noite, Miltinho e Jorge. Muito boa noite ao nosso amigo Lucas, ao Darcy e a todos os nossos seguidores aí. Boa noite a vocês. Que noite gostosa, que noite agradável. É um prazer enorme, né? Estar participando juntamente com vocês aí, Miltinho. Você que é um grande comunicador, grande apresentador também. Já vem aí há muitos anos aí na divulgação aí dos artistas, né? Então, parabéns a você. Parabéns ao Lucas também por esse trabalho maravilhoso. Eu dou maior valor às pessoas que têm um trabalho bacana igual ao Lucas aí, ó. Sucesso pra vocês e um grande amigo, nosso queridíssimo, o Darcy do Musical Os Reais. É um amigo que a gente fez já há quase 40 anos, Miltinho. Imagina! Prazer! Nossa, que bacana, que bacana, 40 anos. E obrigado pelas suas palavras, né? Estamos juntos nessas caminhadas, divulgando o meio sertanejo. Não só o sertanejo, que eu sei que você também é eclético. A sua programação também é voltada a outros gêneros musicais. E parabéns pelas suas programações e pelos seus ouvintes aí, pela Cantinho Verde, Rádio Cantinho Verde. Obrigado, Milton. É um prazer enorme, então, olha. Então, vamos agradecer a cada um de vocês, amigos, ouvintes aí, o pessoal que tá me acompanhando, né? Esses ouvintes meus, são os ouvintes maravilhosos aí. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tenham todos, né? Um excelente final de semana abençoado. E vamos nos cuidar, porque, graças a Deus, a pandemia tá acabando, hein? E daqui a pouco, hein, Miltinho? Nós vamos estar nesses grandes eventos da região. E você também sempre fazendo aí os seus eventos. E a gente vai estar junto por aí, né, meu querido? Um prazer imenso tê-lo você junto com a gente. Aí nos eventos com a gente, né? Você já esteve nos eventos na Caravana Sertaneja Miltinho Jorge, com felicidade e eventos, aqui na região do Campo Grande. Eu não lembro quem eram os artistas que estávamos apresentando. Você consegue lembrar? É tanta coisa, né, que a gente acaba esquecendo. Estava a Mariana Zan, né? A Mariana e o... A Mariângela. 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 E, rapaz, eu me dei um branco também. Mas eu me lembro que o cantor até peguei um autógrafo dele lá. Estava ele e a esposa dele lá. O famoso. Me esqueci o nome. Mas, olha, aquele evento lá. Tony, não cortou no seu Tony Brado, é isso? Não, não era o Tony Brado, não. Era um outro rapaz. Não me lembro. Puxa vida. Mas o evento... Aquele evento lá que vocês fizeram lá foi sensacional. Vamos mandar um grande abraço ao Felicidades lá, que é um grande amigo também, um grande parceiro da gente. Igual ele disse, vocês estão me devendo uma visita. Espero que em breve vocês possam estar aqui com a gente, tomando um cafezinho, batendo aquele papo bacana. E aproveitar e trazer o Lucas também, né, Luquinha? Grande abraço, meu querido. É, será um prazer se nós está... Aí estou devendo essa para você e eu e o Felicidade, viu? Lucas, fica à vontade, meu irmão. Só estou concluindo. Fica à vontade aí. Essa não. Aí você pode cair, meu irmão. Acabei de vestir a blusa. Você falou em frio. Comecei a sentir o frio aqui. Tá com frio? Aqui está gostoso. O Jair, o pessoal aqui, muito carinho aí com a sua pessoa. Como locutor, né? Representante aí da rádio Cantinho Verde, né? Então tem muitos recados aqui da Érica, da Linda C. E a gente está de olho aqui. A gente vai respondendo vocês. Ok, meu tio? Ô, Lucas, vamos lá para a Leone das Marques, né? É com o nosso amigo aí, que é o Darcy. Vamos chamar o Darcy aí, que está lá no Paraná. Lá no sul do Paraná. Ah, coisa boa, hein? É um grande artista também. Boa noite, Darcy. Boa noite, meu tio. Jorge, boa noite ao Jair da Marmita. Essa figura brilhante. O Lucas, que embora não conheço, mas já vi que é uma pessoa do coração muito bom, de bons pensamentos, pessoas que estão sempre dedicadas a fazer um trabalho da altura do nosso povo, que tanto merece. É um prazer, meu tio, fazer parte dessa live de vocês, levando a nossa mensagem de otimismo e de alegria a todos os ouvintes que estão curtindo e vão curtir e compartilhar essa live de vocês, porque, com certeza, é uma live de fundamento. E eu parabenizo vocês por essa iniciativa. Obrigado, meu irmão. Só peço desculpa que nós não colocamos foto, né? A foto aí do grupo, aí do pessoal, que fazem parte musical Os Reais. Estou certo o nome artístico? É isso mesmo, né? Certo. Isso, musical Os Reais de Capitão Leone das Marques, Paraná. Então, nós não colocamos foto no fly, porque nós decidimos já logo depois do almoço, né? Por volta das 15 horas que se falamos, para que você pudesse estar participando, divulgando um pouco o trabalho. E o Jair da Marmita já vem trabalhando, fazendo a divulgação, tocando você por todos os cantos que ele passa e também na rádio Cantinho Verde. Então, é um prazer imenso tê-los, vocês dois aqui, você e o Jair da Marmita, e ter aceito o nosso convite para estar interagindo aqui com o Miltinho Jorge e também com o Lucas Aborim. É muito bem. O Jair é conhecedor da nossa carreira, da nossa luta, altas e baixas. A gente sempre levou as rédeas firmes e com muita responsabilidade e humildade para agradar a maioria do nosso povo que nos acompanha nos eventos. Hoje estamos muito sentidos por estar distanciados dos palcos, o povo precisando da gente e devido à pandemia a gente se distanciou. Mas acredito muito em Deus, eu tenho sempre muita fé em Deus e todos os santos que protegem o nosso povo. Eu sou muito de fé de Santa Cecília, que é a padroeira do músico, a protetora dos músicos. Então, ela vai nos ajudar. Em breve, nós vamos estar junto do calor humano, do nosso povo, que nos aplaude, aplaude, dança, brinca e sempre nos valoriza em cima dos palcos. É isso, é verdade. Você falou umas palavras que realmente... E amém, né? Por Deus, a Santa está nos protegendo, que nós tenhamos, assim, breve, o público pertinho de nós, porque o artista sente falta do público e o público também sente falta do artista. Isso mesmo. Essa é a verdade. Eu vou aqui interagir aqui agora, fazendo as perguntas vice-versas, né? Tanto para você como o Jair. Eu vou começar aqui com o Jair da Marmita. Você, Jair da Marmita, é natural da cidade de Maringá, uma linda cidade do Paraná, que eu tive o prazer de conhecer. Passei por duas vezes. Uma passagem rápida. Fala um pouco para nós, hein? Nasci em Maringá, no Paraná, há 63 anos, rapaz. A minha infância toda foi lá em Maringá. Depois de Maringá, aí onde nós fomos lá para Capitão, Leone das Marques, lá na terra santa, né, Darcy? Na terra do Darcy, dos Músicos Reais. Um lugarzinho muito gostoso. Um local muitíssimo aconchegante. Pensa no pessoal bacana, o pessoal do SUS, catarinense, lá, rapaz do céu. Então eu me sinto feliz em ter essa gauchada amiga aí junto com a gente. E a gente quando vai lá para o Paraná, vai na casa do Darcy, antes de ir para lá, o Darcy já fala, ó, a janta é na minha casa, aqui a carne é por minha conta. E cada lugar que você chega lá na cidade, rapaz, o pessoal convida vocês. Então, para você chegar no Paraná, na região de Cascavel, na gauchada, lá, você tem que ir para lá, fica um ano lá, cara. Porque o convite, o convite é toda hora, chega um convite, ó, se você não for na minha casa, vai ficar feio para você. Então eu quero você na minha casa. Inclusive, o ex-prefeito da cidade de Capitão Andasmar, seu Claudio Miro Quadri, amigo da família, estudamos junto, cara super fantástico. Uma vez ele ficou sabendo que eu, eu sempre fui bobo, ao sair de Campinas, ao pegar o avião, então eu chegava em Viracópolis, eu fazia um check-in. Partiu Cascavel. Aí o ex-prefeito, o Claudio, já mandava a mensagem para mim. Olha, a janta hoje é por minha conta, velho. Rapaz, então isso é muito bacana. Então eu só tenho que agradecer o carinho, com esse pessoal bacana aí do meu velho Paraná, que são gente finíssima mesmo, viu? Exatamente, Jair. Quando vem para o Paraná, você é meu testemunho. Não pode vir com pressa, porque aqui tem uma companheirada e o legado de amigos que você deixou aqui é muito grande, você sabe disso, pessoas sinceras, daquelas pessoas que você sabe que quer bem de você, quer ver a tua felicidade, quer ver você feliz, você sabe disso. Bem como os teus parentes, teus familiares e os amigos que tu tem aqui, você sabe as figuras que admiram você. E muito. Obrigado. Legal, bacana. Nós temos aqui um clipe com o Jair da Marmita e está o nosso produtor, ele que está conduzindo a sequência dos clipes. Qual seria o clipes aí, Lucas Amorim, para que nós pudéssemos ouvir aí e você podia falar o nome da música e do cantor para nós que foi enviado para você, do Jair da Marmita, divulgando um grande artista. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ótimo. Ok. Bom, pessoal, eu tenho aqui alguns videoclipes, que chegou aqui até a produtora hoje, mas hoje tivemos alguns problemas técnicos, Miltinho, e esses nomes, os nomes, os títulos desses clipes não chegaram. mas o que a gente pode fazer? A gente lança ele aqui e o Jair faz um comentário logo após, ok? Tranquilo. Tudo bem. E agradecer a Cida Rocha, a Cida Rocha está nos acompanhando aí também um momentinho, obrigado. Estou vendo a live, uma cervejinha, servidos, opa, muito bem, acabando o trabalho aqui, nós vamos tomar uma cervejinha, Cida Jala, a Erika também, a Erika está aí, opa, boa noite, Jair da Marmita, é o Cantinho Verde, um abraço a você, muito obrigado, a gente nos acompanha também a nossa live. Vamos com o musical? Vamos com o musical, Miltinho. Miltinho. Em momentos na vida da gente, Eu preciso conter meu desejo, mas eu estou apaixonado, a paixão vai rasgando o meu peito, meu coração tá ficando sem jeito, porque você tem o seu grande amor, e quem que quer é quem está apaixonado. Larga desse amor e fé, mas larga desse amor e fé, eu não quero ver você, nos braços de outra alguém, larga desse amor e fé, mais larga desse amor e fé, morro e filhos de você, mas quem não quer. É, só corrigindo aqui, já o Jair vai falar o nome do cantor e a música, eu peço perdão, desculpa aí, por uma errata, né? É Cida Rocha, a Jala é a cantora de Presidente Prudente, mas está aí a Cida Rocha, acostumado sempre a falar da Cida Jala, cometemos aqui uma falha aqui, e pode prosseguir, o meu amigo Jair da Marmita, o nome da música e também do cantor, porque tivemos problemas técnicos, aí está passando o nosso produtor, que tinha enviado tudo certinho. Então, esse aí é o Cowboy Iris Jone, Cowboy Iris Jone, né? Ele que é lá da cidade Cássia, Minas Gerais, ali pertinho de Passos, pensa num cara, ele é um lavrador, trabalha lá, trabalha por dia, na roça, faz serviço de pedreiro, e é o Cowboy Iris Jone, essa música chama Larga Desse Amor, e uma música muito linda, rapaz, essa música, ela é muito executada aqui na rádio, e o ouvinte pede, pede demais essa música aí, e eles gostam também, que às vezes eu canto, né? Canto ela, então o pessoal fala, ô Jair, canta essa música. Quero aproveitar, quero mandar um grande abraço para ela que está sempre, às vezes ela não está assistindo, mas ela ouve, ouve e assiste no dia seguinte, a Nina Tatebi, ela está lá no Japão, e ela gosta muito desta música aí, então com certeza, eu já enviei para ela o link, com certeza a qualquer momento ela vai estar assistindo. Nina, você no Japão aí, a toda a comunidade japonesa, aos irmãos japoneses que estão por aí, grande abraço, Deus abençoe vocês. Cowboy Iris Jone, deve estar ouvindo também. Legal, bacana, é uma canção bonita, a gente só tem que agradecer a todos os amigos, como você disse, lá no Japão também, né? O pessoal lá no Japão, se tiver nos ouvido, e eu quero aqui, ô Cida Rocha, eu nem tomei uma cervejinha, eu estou trocando os nomes, né? Porque você disse que está tomando uma cervejinha, se estava servida, toma uma. Mas deixa acabar aqui, não é, Jair? Porque o meu tio já está atropelando o trem, hein, ué? Como é que está fazendo? Olha lá, se tomar a cervejinha, está trocando o nome, Cida Jala, não é Cida Rocha. Zéquiel Domingues, mineiro também, nosso amigo Zéquiel Domingues, hein? Esse homem é um homem super inteligente, o Jair, o seu homem aí tem um rancho lá, falava, é o rancho Zé, tá? Uma casa lá, bacana, caboclo, que nós tivemos aqui uma live com ele, está lá em Minas Gerais, muito obrigado pelo carinho da audiência. Um abraço, mineiro. Agora eu vou fazer a pergunta aqui, agora chega aqui uma pergunta, um musical também chegando aí dos meninos, deixa eu ver aqui o nosso amigo Darcy, ô Darcy, você é, a sua nacionalidade, se que é brasileiro, é lógico que dá para ver o sotaque, seu meio puxado de gaúcho, quem não percebe, você é lá do Rio Grande do Sul, é isso? Isso, Mirtinho, eu tenho o prazer de dizer, que sou natural de Santa Rosa, Rio Grande do Sul, onde tenho minhas raízes por lá, prestei o serviço militar naquela cidade, me criei lá, e há 47 anos, resido aqui em Capitão Leone das Marques, Paraná, que é um estado vizinho, né? É pertinho, bom aí, né? Muito bom. Nesse momento, nesse momento meus irmãos, minhas irmãs lá de Santa Rosa, já estão ligados na live de vocês, porque mandei para lá, para eles, e acompanhassem com certeza, né? Um abraço aí para todo, é, amigos do SUS, gaúchos, né? A todo o pessoal aí, que nos apopõe, os familiares, seus fãs, amigos, é um prazer imenso, ter vocês aqui, viu? Ah, bom demais, musical Os Reais, bom demais, e nós vamos, e nós vamos ouvir aqui, então, o musical de vocês também, certo? Que maravilha. É, que o nosso produtor, está preparando aí, né? É, e também, eu acho que para ele também, não tem condições de estar agora, nesse momento que teve um, problemas técnicos, com o nome da, da música, né? É, mas aí, agora, é musical Os Reais, viu gente? Esse, esse clipe são deles, já há muitos anos, depois eu não estava falando, entrando nesse detalhe, quantos anos de carreira, né? Que eu sei que é um bom tempo, com um grande profissionalismo, experiência no meio musical, então, nós vamos ouvir aí, tudo certo aí, nosso produtor, Lucas Aborim. Tudo certo, tem uma aqui, que o Darcy está no voz e violão, né? Eu vou soltar aqui, depois a gente ouve os clipes, pode ser? Ah, bacana, pode ser, o que você fizer, está bem feito, não é verdade, Darcy? Vamos lá, Lucas, você está na tua mão aí, meu parceiro. Agora eu abro o peito, e a minha homenagem vai, para alguém especialmente, que da memória não sai, prefiro fazer cantando, porque a rima me atrai, parabéns, felicidade, para todos os pais, para todos os pais, mas que eles não esqueçam, que a família é importante, todos os pais reconheçam, valorize a família, e nunca perca a cabeça, para que nenhum filho chore, e nenhuma mãe padeça, e nenhuma mãe padeça, me pediram para cantar, a homenagem para os pais, e a todos quero saudar, parabéns a todos os pais, e vamos comemorar, nosso pai é um herói, estei o mestre do lar, nosso pai é um herói, estei o mestre do lar. Essa linda canção aí, na voz dos nossos amigos, musical Os Reais, parabenizando todos os pais. Alô, papai, para você aí, essa nossa homenagem, para você, que Deus o abençoe, que Deus o ilumine, ilumine, né? Que letra linda, que musical bacana, em especial ao meu pai, senhor Otaviano, que Deus também o abençoe, meu pai, um grande guerreiro, né? Guerreiro aí, três filhos, teve três filhos, duas irmãs, é o único filho homem, o mais velho, e sempre cuidou bem de nós, graças a Deus. e a todos os papais que estão nos acompanhando, que vão nos assistir, de todo o Brasil, e você em outros países. Não é verdade, meu amigo Darcy? Que letra linda! Meu amigo Miltinho, é uma grande verdade, eu, quando escuto esses versos, me dá um nó na garganta, que quase dificulta para sair a voz, porque já não tenho mais o meu, né? É. Nesses anos, e, mas ele está no céu, com certeza, torcendo por mim, como sempre, ele me ajudou, e mostrou os caminhos certos da vida, e essa, é a grande herança que eu tenho, é, andar certo, nos caminhos, e com muita humildade, e, é assim que a gente, é, leva a vida, porque foi ensinado, assim, e assim sempre seremos. Verdade, é importante que você tenha essa lembrança boa do pai, né? E, com certeza, aonde se encontram os pais que já partiram para Deus, de lá, eles estão muito felizes, saber que os filhos daqui, lembro, tem eles no coração, que importante é isso, né? Ter, os nossos santos queridos, nessa, agora, domingo, dia dos pais, sendo homenageado os pais, mas o pai sempre vai ser, tá? A todos os pais, que, a todos os pais, que partiram para Deus, ele, ele é o pai, não adianta, continua o pai. Isso mesmo, eu sempre digo, meu tio, a grande verdade, que, a família, que respeita o seu pai, nunca vai ter um filho mal educado, essa é a grande verdade. A grande verdade, essa é a verdade. Tá bem, são 21 horas e 10 minutos, muito obrigado a você, que está chegando agora, internautas, nos acompanhando aqui, pelo podcast, nossa live, todas sextas-feiras, aqui o meu tio, o Jorge, com o Lucas Amorim, da produtora E.ON, TV Estação Online. Para vocês, amigos músicos, de qualquer parte do Brasil, você que tem o seu comércio, não deixe de estar aí, ligando aí, para o Lucas de Amorim, para a produtora E.ON, TV Estação Online, que faz um trabalho fantástico, não só com a transmissão aqui, da nossa live, e também em palco, do programa Conexão Musical, mas fazendo vários trabalhos, de divulgação para você, para todo o Brasil, não só para Campinas. E vamos agora, aqui com o Jair da Marmita, a pergunta para você, Jair. Opa, vamos lá. Você está, há quantos anos no rádio, já tem bem mais de 12, chegando um pouquinho mais, não é isso? Esse ano, dia 1º de dezembro, vai para 17 anos já, Miltinho. 17? Parabéns, meu amigo. Obrigado. Bacana. 17 anos, você pode falar, um pouco desse trabalho, o senhor, nas emissoras que você tem passado? Olha, para começar, Miltinho, eu tomei o gosto pelo microfone, eu ainda era moleque, ainda, rapaz, eu, lá no meu velho Paraná mesmo, eu comprei uma, uma Sonata, e mandei adaptar o microfone, na Sonata, rapaz. E, você vê, eu conversando com a minha voz, minha voz saia mais alto, do que o alto-falante da Sonata, daquela pequenininho. Mas o gosto mesmo, o gosto que eu queria ter, era de ouvir minha voz sair no microfone da Sonata, né, cara? Isso que foi top. E, vindo de lado do Paraná para cá, sempre visitando estúdios de rádio, visitava muito a Rádio Brasil, AM, aqui em Campinas, e sempre ali de olho, no microfone, os apresentadores e tal, e fui tomando gosto e sempre visitando rádios. E, um dia, eu estava aqui em minha casa, estava queimando uma carninha, ouvindo uma rádio, eu falei assim, poxa, essa rádio aí, pô, não fala, só toca música, não fala telefone, uma hora vai ter que falar o telefone. Aí, o locutor que fazia apresentação na época, é um grande amigo meu, é o Jorginho Raridades, DJ Jorginho Raridades, eu liguei lá, falei assim, é a Marais FM, eu falei, Jorginho, boa noite, tudo bem, tudo? Rapaz, eu gostaria de trabalhar em uma rádio, fazer uma programação de rádio. Pô, Jair, vai ter uma reunião aqui na quarta-feira, olha, eu vou colocar você em contato com o DJ, Nietzsche, que era um dos diretores, aí você vai estar marcando com o DJ, aí vai estar vindo aqui participar desta reunião. Ah, rapaz, mas não deu outra, liguei para o DJ, aí já marcamos, participamos da reunião, tal, e aí fiquei lá um bom tempo na Marais FM, você sabe, toda a emissora, a gente não vai ficar eternamente na emissora, então sempre eu saí mesmo para ir para uma outra emissora, porque eu quero ir para... Aí eu saí da Marais FM, fui para a Criativa, FM Paulínia, que é rádio comunitária também, a Marais é comunitária, e a Criativa Paulínia também é comunitária, 105,9, as comunitárias são todo um prefixo só, são todos 105,9, mas aí eu tive uma temporada na Criativa de Paulínia, aí acabei saindo de lá, porque o horário meu não estava batendo muito bem, eu, como eu trabalho à noite, aí eu tinha que sair de lá de Barão Geraldo, e direto lá para Paulínia, no bairro São José, então eu ficava meio que longe, aí eu falei com o diretor, eu falei assim, ô rapaz, eu vou estar saindo, porque para mim está meio complicado o meu horário, tudo bem, e você sabe, a gente, a partir do momento que você passa a gostar daquela ferramenta de trabalho, que é o microfone, você não consegue ficar sem, daí eu conversando com o próprio proprietário da rádio, da Criativa, ele falou, por que você não monta uma rádio web? Eu falei, poxa, nem sei, não sei como fazer, ele falou, eu monto para você, e ele mesmo já fez todo o procedimento ali, eu fui pagando as taxas, porque quem pensa que uma emissora qualquer, por mais que seja uma rádio web, tudo tem um custo, é papelada, é um negócio, às vezes a pessoa fala assim, pô, uma rádio web é um negócio também que é tudo ali legalizado bonitinho, porque se você não pagar, você vai ficar sem o sinal, é a mesma coisa que uma conta de celular, uma conta de internet, se não pagou, você fica sem o sinal, e aí montei a Rádio Cantinho Verde aqui, só a Rádio Cantinho, aqui já vai para sete anos, graças a Deus, e a audiência nossa é fantástica, e hoje graças a Deus, e graças a internet, nós temos ouvinte no Brasil, no mundo inteiro, assim como você também, você também é um cara bastante conhecido, tem ouvido isso no mundo inteiro, graças a Deus, e graças a esse fulgão aí que nos acompanham no dia a dia, só tem que agradecer a Deus, e aos nossos seguidores, é Miltinho? Eu quando fiz programas de rádios, já nessa época também, já de internet, consegui ter também esse momento bacana, pessoas em outros países que já nos acompanhavam também, então não é só o Brasil, é por isso que quando eu me apresento, eu falo, alô Brasil e você em outros países, porque na verdade nós não ficamos só regional, ou só aqui no Brasil, porque sabemos que tem outros países nos acompanhando, graças a Deus, essa evolução, tecnologia, aí avançada que veio, para somar, para ajudar, ficou muito melhor para o artista, para o apresentador, divulgador, família, se comunicar com família, quer dizer, ficou bom demais, muito bom. Porque antigamente, Miltinho, o ouvinte do rádio, nós, eu, você, nós tínhamos sempre aquela curiosidade, de saber como que era o locutor, como que é o jeito, o cara é gordo, baixo, então hoje, em tempo real, a gente já está vendo aí, isso que é gostoso, eu mesmo, antigamente eu tinha a maior vontade de conhecer o saudoso Edgar de Souza, e a gente ouvia ele muito, há muitos anos, atrás da Rádio Nacional, a Rádio Grobo de São Paulo, inclusive eu tive o prazer de estar com ele aqui, na Rádio Educadora, aí, poucos dias antes dele ir embora para Curitiba, o Ratinho que levou ele lá para, não sei se foi para Curitiba ou Londrina, sei que o Ratinho levou ele para lá, então, era muito gostoso, então a gente, aquela curiosidade, hoje, você vê, nós estamos vendo aí, você é um grande comunicador, o Darcy, um grande artista, conhecidista também, aí, isso que é gostoso, tem que agradecer, a tecnologia, né, Miltinho? Tecnologia avançada, tá, e eu quero também agradecer a minha irmã, a Nilce, que está nos acompanhando, a minha irmã, muito obrigado, pela audiência, fazendo parte também, né, bacana, a gente só tem que agradecer aí, a todos que estão chegando agora aí também, muito obrigado, e nós, vamos aqui com o Lucas Amorim, o Lucas, tem mais internautas, para nós, fazer os agradecimentos aí? Muito bem, Miltinho, são vários nomes chegando aqui, a Glória de Assis Ramos, parabenizando o programa, Obrigado, abraço, Glória. A Zenita dos Santos, boa noite, Zenita. Aô, grande amiga nossa, e o casal bacana, eita, bom demais, está nos acompanhando, valoriza muito o meio musical, sertanejo, né, todos os gêneros musicais, tá aí, muito obrigado, um abraço para vocês. Muito bem, Ivete Buffon, é também, obrigada. Boa noite, muito obrigado, Ivete. A Hilda também. Ô Hilda, tudo bem por aí, Hilda, essa moça está sumida demais da Conte, opa, tudo bem aí, essa esposa que sempre nos acompanha, o nosso amigo, é Devanir, que eu falo, que é um paranaense, lá do Paraná, lembra, Lucas, a esposa do Devanir, tá aí a Hilda Furacão, obrigado pelo carinho da audiência, Hilda, que era massa para vocês. Que bom, nosso amigo Zequiel, mandamos aquele abraço para ele, tem mais alguns nominhos aqui, Edvanir Virgílio. É o esposo dela, então está curtindo, está ligado. Alcina também, Alcina Lasta. Legal, bacana. O Elton Oliveira também, meu tio. O Elton, deixa eu confirmar que a minha assistente de palco, o Elton Oliveira, faz parte da família do Deva, será? Está me ouvindo aí? O Elton Oliveira, faz parte da família do Devanir, é isso ou não? A Emeira, o Elton Meira, esse é outro então, então obrigado também, está valendo a mesma coisa aí, os nossos amigos, só para me tirar as dúvidas, porque a idade vai chegando, o Jair e o Darcy, e a gente vai atropelando certas coisas, nomes, a gente, graças a Deus, a gente tem muitas pessoas, que nos acompanham, amigos, e a gente acaba fazendo uma confusão, não é o que eu fiz a confusão com o nome da Cida Rocha, com a Cida Jala? É verdade, faz parte, faz parte, eu estava escutando vocês falar sobre a Vádiaristas e tal, na época, eu tive a oportunidade de fazer 10 anos, programa numa certa emissora, lá em Santa Rosa, Rio Grande do Sul, depois quando vim para o Paraná, 10 anos eu fiz numa outra emissora, a primeira que teve aqui, Capitão de Olho das Marques, 10 anos, e na época, meu amigo Miltinho e Jair, era através de cartinhas, era caixas e caixas de cartinha, e olha, me aparecia cada letra, que não era fácil, tinha que ler, adivinhar, adivinhar, é, depois na hora do sorteio, precisava pegar pessoas, para nos ajudar, porque, um caixão de cartinhas, para mexer tudo aquilo, para dois, ou três, ou quatro prêmios, não era fácil. Pois é, pois é, desse jeito, era totalmente difícil, e o sonoplastas, também que sofria demais, o sonoplastas, na época, no rádio, põe, ali era um profissional, põe um LP, vai procurar o musical, rapidão, tira, coloca, rapaz, era muito difícil. Compacto disco, simples, compacto duplo, rapaz. Era complicado, tinha que tirar o chapéu, vou falar para você, o sonoplastas, eram uns grandes profissionais. É, numa época ali, lá no sul, aqui no Paraná também, de vez em quando, nós fazíamos ao vivo, com dois violões, e um gaiteiro, do grupo, e aí, eu com o violão no peito, fazia os comerciais, e anunciava a música, e saia cantando junto, era atropelado, viu? É bacana, eu vou chamar o nosso produtor, peço licença para vocês, para nós, irmos para mais um clipe, aí, com o Jair da Marmita, está divulgando o cantor, eu não sei o que está na sequência, mas, aí o Jair vai estar divulgando, falando o nome da música, e também do artista. Vamos lá, vamos para a próxima música, pessoal, fiquem ligados, que voltamos já já. Você é minha joia rara, pedra preciosa, é a paixão da minha vida, meu grande amor, tem um mil e um motivos, pra ser feliz assim, você pôs o mel em minha boca, e me conquistou, sou um cara apaixonado por você, te amo e vou te amar por toda a vida, pra sempre o nosso amor irá permanecer, Unidos no seu coração, na mesma trilha. Você faz tudo o que eu gosto, está sempre sorrindo, só você que tem a chave do meu coração, o amor a gente não se compra, se conquista, felicidade é ter você, minha paixão, Sou um cara apaixonado por você, te amo e vou te amar por toda a vida, pra sempre o nosso amor irá permanecer, Unidos no seu coração, na mesma trilha, na mesma trilha, Sou um cara apaixonado por você, te amo e vou te amar por toda a vida, pra sempre o nosso amor irá permanecer, e vou te amar por toda a vida, Unidos no seu coração, Unidos no seu coração, na mesma trilha, Unidos no seu coração, na mesma trilha, te amo e vou te amar por toda a vida, É 24 horas de sucesso pra você, Alô amigo Jair, o nome da música da dupla, É o cantor Cristiano Bonatti, Cristiano Bonatti que é lá na cidade de Franca, a música tem o título Amor Eterno, rapaz, essa música também é muito executada aqui na Rádio Cantinho Verde, bastante pedida, assim como a música do Cowboy, como as músicas do Darcy do musical Os Reais, então só tenho que agradecer a todos os nossos amigos, nossos ouvintes, nossos seguidores que fazem com que esses nomes sejam reconhecidos mundialmente, então só tenho que agradecer a Deus e a todos os outros amigos, outros comunicadores, assim como você também, grande abraço ao Cristiano Bonatti, o Cristiano Bonatti eu estive com ele umas 3, 4 vezes lá na cidade de Cássia, Minas Gerais, ele que faz os bailão lá, rapaz, você precisa ver os bailão que ele faz lá, aquela minerada. Ô Jair, desculpa interferir, tá dando uma interferência de microfone aí, alguma coisa com o cabo aí, tá bem? Opa, opa, opa. Tá sendo aí na sua mesa alguma coisa aí, vamos acertar aí, vamos ver. Então, é cantor solo, então é isso, é um cantor solo, fala agora, vamos ver. Isso, cantor solo, é o Cristiano Bonatti. É, Cristiano Bonatti, então um abraço aí pro Cristiano, uma linda canção romântica, né, chegando pra você, ai, 21 e 27, bacana, muito bem. Agora nós vamos aqui também fazer uma pergunta bacana aqui pro nosso amigo, é o Darcy, que faz parte aí, opa, do musical Os Reais. É, grande artista, hein? O pessoal que gosta de dançar, gente. Vocês não podem perder, não, o bailão desse pessoal aí, não, desses grandes artistas aí, viu? Musical Os Reais. É um bailão, voltando, agora liberando, vamos tomar as vacinas, gente, vamos tomar a primeira, a segunda, se você vai tomar a única dose, toma, não deixe de tomar, vamos nos cuidar com máscara, álcool em gel e vamos ter, assim, a nossa oportunidade breve, se Deus quiser, pra tá o artista se apresentando pro público e o público se aproximando do artista, né? Porque isso a gente não vê esse momento que isso aconteça. Eu quero fazer uma pergunta aqui pro meu amigo. Ô, Darcy, você tem, tá com quantos anos de carreira musical, meu amigo? Musical Os Reais é formado na cidade de Santa Rosa, Rio Grande do Sul, e aí depois viemos pro Paraná, e estamos aqui há 37 anos, mas temos 47 anos, vai completar agora 16 de dezembro. Nós tocamos o primeiro arrastapé, há 47 anos atrás. Quanta saudade que me dá, tempo de piazote ainda, tio. Bacana. Ô, Darcy, eu posso ter feito confusão, mas ainda continua a interferência. Pode ser que seja no seu, e eu falei que era do Jair. Nós temos que ver onde tá aí, só pra ver se conseguimos. Vamos ver. Vamos conferir aqui. Como é que tá aí agora? Você consegue ouvir aí, Jair? Você também é um interferencista? Tá com fone de ouvido? Eu tô ouvindo normal vocês aí, ô, Darcy, e tô ouvindo normal, viu? A interferência que eu falo quando fala no microfone? Não, não, não percebi. É, você falando não tá não. Vamos ver agora, vamos ver o Darcy. Eu também tô ouvindo normal vocês aí. Agora ficou bom, agora ficou bom. Desculpa estar interrompendo, né? A gente tá fazendo isso aqui por questões de qualidade, pra, pra, né? É, pros nossos internautas nos acompanharem. É, não é querendo ser estrela não, porque pra nós aqui não tem esse negócio de estrela não. Estrela tá no céu, né? Então, então, quero parabenizar, meu amigo, você, com esse tempo de carreira, com essa experiência, e quantos CDs e DVDs, você pode falar pra nós, nesse tempo de carreira, quantos CDs gravados e DVDs? Nós estamos aí com oito CD gravados, agora gravei nesse 2020 aí, com toda essa pandemia, então a gente foi pro estúdio, é, com cuidado, e conseguimos fazer mais esse trabalho aí, é, quero ser feliz, é, com participação especial de um grande amigo meu, um grande ídolo, um grande músico, e por onde passa, deixa saudade, e viu o seu pause, é, hoje ele tem a banda dele lá no sul, com a sua esposa, Mari Pause, né? E eu convidei ele pra fazer parte desse trabalho, e na música que dá o título a esse trabalho, que é Quero Ser Feliz. Então, é, oito CD, e dois DVDs. Eu vou chamar aqui o Lucas Amorim, nosso produtor, pra nós ouvirmos esse sucesso, né? Quero Ser Feliz, o título da música, aí o musical Os Reais, aí se apresentando, na nossa live aqui, um prazer imenso tê-los aqui, e vamos ouvir, então, né, Lucas? Tudo certinho por aí, Lucas Amorim? Tudo certinho, Miltinho, são mais dois sons aqui que a gente tem pra exibir, eu acredito que seja essa, vamos lá. Estou pensando no amor que eu mais quero, eu adoro os seus beijos e seus carinhos, Eu amo essa mulher e sou sincero, não suporto mais viver aqui sozinho, rejeitei muitos relacionamentos, por causa desse amor que me faz bem, esse amor não me sai do pensamento, por ela qualquer coisa eu enfrento, se não for ela não quero mais ninguém, Esse amor que é puro e verdadeiro, desmorada dentro do meu coração, faz chorar e gritar em desespero, como dói no peito a paixão, eu esqueço até de mim pensando nela, imaginando como é que ela está, Sei que a nossa vida pode ser bela, se ela comigo se casar, Ela sabe que eu sou louco por ela, Sei que ela também gosta de mim, Ela é a minha miss na passarela, Com o seu corpo de mamequim, Meu amor e carinho é só pra ela, E sem ela eu não sei viver, Ela é o amor que eu mais quero, E por isso estou sendo sincero, E jurei lhe amar até morrer, Esse amor que é tu... Aí está o sucesso musical, Parabéns pela música no arranjo aí, Com o instrumento de metal, Também fazendo parte, O lindo arranjo, Aí musicals reais, Parabéns Darcy, Parabéns meu irmão, Obrigado Miltinho, Essa moda é do nosso sétimo CD, O amor que eu mais quero, Pra quem não conhece o nome, Está aí, Ah, o amor que eu mais quero, É porque o Lucas, Ele está sem os nomes das músicas, E tivemos os problemas técnicos, Por isso que o artista, No caso você divulgando o nome, E o Jair falando também, Aí na sequência, Aí dos artistas que ele está divulgando no rádio, Muito bem, Nós temos... Se depois mais o Lucas conseguir achar lá, Esse sucesso mais recente, Que é Quero Ser Feliz, É... Eu fico muito feliz mesmo, Né? Se ele conseguir achar aí, Pra nós apresentar... A possibilidade de tocar sim, Não continuo se há a possibilidade de tocar ela, Nós temos um quadro aqui, Vou Morrir, Na nossas lives, Eu peço licença pra você, Darcy, Também pro Jair da Marmita, E ver com o meu amigo, Lucas Amorim, Se podemos, Já na sequência aí, Descontrair um pouco, Nesse momento tão difícil, Que vivemos, Porque a música, É que faz a diferença, Traz alegria pra gente, Né? Pra muitos... É verdade... É... Pra muitos amigos e fãs, Que gostam de música, Nesse momento assim, De pandemia, Eu tenho certeza que as pessoas acabam se apegando, Viu? Aí pelos DVDs, No som do carro, É... Pelas programações, Então isso é muito gostoso, E também a gente acaba trazendo um pouco de humor, Também aqui dentro, É... Do podcast, Tá bem? Vamos então, Meu amigo Lucas Amorim. Falando nisso, Meu amigo Miltinho, Queria relembrar, Amigos que, Que estão nos ouvindo, Assistindo, Me deram um toque aqui pra mim, Né? Mando um abraço pra vocês, Os padrinhos do nosso CD, Dois trabalhos, Volume 7 e Volume 8, Seu Egídio Coraza, E a dona Salete Coraza, Aí, Nessa região, Tem parente deles também, Nessa região de vocês aí, Né? Estão todos ligados, Né? É... Agradeço o meu amigo Chalita, E a Cilei, Meus compadres, Estão ligados também, Na live de vocês, Pessoas do bem, Pessoas queridas, Que nos acompanham, Em toda a região. Vai o nosso abraço a todos, Um abraço aí do Miltinho Jorge, Muito obrigado, Pelo carinho, Da audiência de vocês aí, Pelas redes sociais, Só temos que agradecer, Muito obrigado, Viu amigos? Isso, Muito obrigado a eles, Obrigado ao Rio Grande do Sul, Minha irmã Terezinha, O Adelmo, O Irineu, Lá no Mato Grosso, Em Castanheira, Minha irmã Celi, E os meus sobrinhos, Que não são poucos, Todos ligados na live de vocês, Muito obrigado, Que Deus abençoe a todos, Com muita saúde. Bacana, Aí o Estadão do Mato Grosso, Aí os familiares, Amigos, Fãs, Eita, Do Musicals Reais, Aí o meu amigo Darcy, Bacana, Muito bom, Vamos com sucesso, Aqui é sucesso, 24 horas no ar, Aqui interagindo com os artistas, 21 horas e 37 minutinhos, Nós vamos para o quadro, Vão Morrer. Vamos lá, Miltinho, Esse vídeo foi recebido, Pelo nosso amigo, Zuelo Boiadeiro, Aqui de Hortolândia, Zuelo, Aquele abraço, Que estivemos assistindo, Grande TikToker, Um cara muito engraçado, Zuelo, Obrigado por compartilhar com a gente, E ele vai mostrar aqui, Como é que o cabra fica, Quando você vai tocar, No violão do cara, Sem permissão, É só. Um abraço, Não põe a mão não, Senão você pode sujar, É bonito, Eu sou doente, Eu não gosto, Não põe a mão, Pelo amor de Deus, Estou te pedindo, Pelo amor de Deus, Entendeu? Não põe a mão, Que você me contraiu, Eu te jogo a televisão na cara, Eu não bato bem na cabeça, Aí está o Zuelo, Obrigado pela imagem, Aí do nosso amigo Zuelo, Fazendo parte, Um grande artista também, Aquele abraço do Miltinho, Muito obrigado, Aí viu amigo, Tamo juntos, São 21 horas e 38 minutinhos, Vamos prosseguindo aqui, Vamos ver aqui, Agora com Jair da Marmita, Chegando mais um sucesso, Daqui a pouquinho, De mais um cantor solo dupla, Não sei o que está na sequência, Depois vamos estar vendo aí, Com o nosso produtor, Mas eu tenho uma pergunta aqui, Para o meu amigo Jair, Você está na locução Jair, Com inspiração familiar, Você teve, Já falou, Você comentou no começo, De alguns locutores, Mas, Inspiração veio de onde? Qual um locutor assim, Que você fala assim, Eu tenho um locutor, Que desde criança, Algum momento da minha vida, Que pudesse fazer com que, Eu pudesse ter inspiração, Para estar no meio de comunicação, Ele já é falecido há muitos anos, Que era o saudoso Inhoquinka, Lá de Maringá, Rapaz, Então eu ouvia muito, A programação dele, Parece que a rádio, Era a rádio Atalaia de Maringá, E, Então eu gostei muito, Do camarada, Falei, Puxa, Olha que voz, Que cara da hora, E foi ali, Dali pra cá, Que, Daí depois, Que já, Que a gente mudou lá, Pra Capitão, Foi na época, Em que eu, É, Mandei adaptar o microfone, Na Sonata lá, Cara, Então, Já há muitos anos, Desde molecão, Né, Tinha o que, Meus 14, Os 15 anos, Já, Já gostava, De microfone, Cara, Então a gente passou, A gostar desse, Saudoso Inhoquinka, E depois, O nosso, Saudoso também, É, Que foi um, Um grande, Comunicador, É, Da Rádio Nacional, Foi mesmo, Né, Rapaz, Foi, E cantor também, Grande cantor, Né, Tem, Tem umas músicas bacanas, Que é, Repartindo um boi, Rapaz, Tem uma prece, Também, É, 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 Mãe, Mãe, Rapaz, Deixou-se um legado, Deixou-se um legado, Tanto na música, Como no meio de comunicação, Muito legal, O Lucas Amorim, Mais algum recado aí, Lucas Amorim, Mais, Ah, Internautas, E na sequência, Nós vamos com mais um clipe aqui, Aí, Do meu amigo, Jair da Marmita, E divulgando, Né, Trazendo os artistas, Tem, Sim, Meu Tinho, Chegou aqui a Érica, Chegou a Francisca, Um abraço, Francisca Tomás, Nosso abraço, Digita, Nosso abraço, De onde vocês estão falando, Tá bom? É, Boa noite, Aqui, A Clarice, Boa noite, Portolândia, Acredito que ela seja aqui de Sumaré, Né, Que eu tinha comentado, Cidade vizinha, Portolândia, Do nosso amigo Zuello, Grande amigo aí, Nosso, Né, Parabéns e sucesso aos reais, Né, Pelas lindas músicas, O Davino, Também chegando aqui, O Davino Alves, Vitinho, Ô, Muito obrigado, Meu amigo, E sempre nos acompanhando, Curtindo, Viu, Lucas? Ei, Cabo Clem, Você também é cantor? Se for cantor, Deixa uma deixinha pra nós aí, Se for, Independente de ser cantor ou não, Muito obrigado pelo carinho, Da sua participação aqui na rede social, Se for cantor também, Queira participar, Né, Lucas? Tamo juntos. Com certeza, Eu tô vendo a foto dele, É aquele que participou do programa, Ou eu tô enganado, Vitinho? Não, Não, Ele é meio parecido, Né, Com o cantor que teve lá na gravação, Que nós gravamos no palco, Conexão musical com o Miltinho, É, É o Nordestino, Mas não é não, Ele é meio parecido, Meio com o Nordestino. Ah, É parecido. O Divino Alves, É, Aquele abraço, Viu, Divino? É, Inclusive, Esse, Esse que a gente tá falando que é parecido, Ele vestiu um óculos, E um chapéu, Quando tirou foto do lado do Miltinho, Eu sabia quem é quem. Falaram que é meu irmão, Né, É, Sou muito fã dos reais, Tá aí a Clarice, É isso? Laura, Moraes, Bacana, Muito obrigado, É bom demais, Os caras são bons mesmo, Clarice, São muitos bons. É, O som dos reais é muito legal, Gostei, O vibrato, O que o Darcy faz na voz, É, Darcy, Aquele vibrato, Chique, hein? Isso é muito importante, Tem que, É, Colocar algum efeito na garganta, Pra diferenciar um pouco, Né? Nem que saia errado, No começo, Depois, Se alinha, Né? O Darcy, Antes de subir ao palco, Tem um chimarrão? Ou, Aquela que o passarinho não toma? Como que é assim, O gaúcho, Né? Quando vai subir no palco, É uma tradição, É chimarrão? É isso? Com certeza, A gente, O chimarrão viaja com a gente, E, E antes, Após a janta, Daí, Vai bem o chimarrão, Esquentar a garganta, Quando sobe no palco, Sobe calibradinho, Aí é bonito de se ver. Que bacana, Aí tá vendo? É, Eu sei disso. O Lucas, Nós temos mais um clipe, É isso? Do Cantinho Verde, Com o Jeio da Marmita? Você confirmar? Pra mim, Manter aqui a minha sequência. Exatamente, Temos mais um clipe, Né? Conforme aqui a nossa sessão, Este aqui é o último, Tá? Se houver algum equívoco, E nossos convidados, Nos ajudem, Nos auxiliem, E se houver alguma falha técnica, Pessoal não tem problema, Depois você pode assistir. Como é que encontra os seus vídeos lá, Darcy, No YouTube, Pra pessoal ouvir? Lá no YouTube, Entra a musical Os Reais, Temos também o canal, Pro pessoal entrar, E aí, Nosso trabalho na região, Que temos aí, Viagem que a gente fez, Aí pro Mato Grosso, É, Fui até Ariquemes, Castanheira, A Juína, Lá em Cuiabá, Tenho três sobrinhos, Que estão ligados nessa live, Legal, O meu sobrinho Cláudio, O meu sobrinho Adilson, E o meu sobrinho César, Um abraço, Pra essa piazada por lá. Aí, Bacana, Só temos que agradecer, Só agradecer a todos, E temos que também, Eu quero, Gostaria de mexer com o Jair, Tá muito quietinho aí, Meu irmão, Meu parceiro, E, Nesse CD, Volume 8, Coloquei o nosso, O nome dele numa moda, Se ele tiver na mão aí, Ele fica à vontade, Lá tem um gritaço, Que eu dei pro Jair da Marmita, Lá de dentro do estúdio, Lembrando dessas figuras importantes, Que são nossos guerreiros. Pô, Eu não tenho ela agora aqui não, Mas, Muito obrigado, Darcy, Por você ter, Lançado o meu nome, Na sua canção aí, Cara, Ficou top demais, O agradecimento que você fez, Durante a música, Valeu mesmo, De coração. E nesse ano que vem aí, E nesse ano que vem aí, 2022, Eu já estou com as músicas na mão, Trabalhando bastante, Vai ser gravado o volume 9, Que, E quero ver com prazer e satisfação, Colocar o nome do meu tio, Nesse trabalho. Eu vou escolher uma mulher que vai dar certo com a figura dele, Vou me informar bem direitinho, O Jair conhece ele, E vou colocar o nome desse grande guerreiro, Que se disponiu a nos ajudar na região, E ser uma pessoa enviada por Deus, Eu digo sempre assim, Pessoa de coração que nem o meu tio assim, Muito grande, O Lucas aí, É igual ao Jair, Então merece ser lembrado a todo momento pelos artistas. Obrigado. Muito obrigado, Obrigado, meu amigo Darcy, Só tenho que te agradecer, E a gente já ia fazer esse convite, Para você também, Quando der para vir aqui, Para se apresentar no palco do programa Conexão Musical com o meu tio Jorge, Será um prazer tê-lo você aqui com nós, Aqui também, viu? A cidade de Campinas, Nós gravamos em Campinas, E, Né, Jair? Vai ser show, Vai ser bom demais da Conte, O pessoal vai arrastar os pés, Vai dançar. Prazer todo meu, Eu sempre tive, Assim, No pensamento de visitar o Jair, Aí na casa dele, Como ele me visitou aqui, Me convidou, E eu falei, Um dia eu vou te visitar, Se Deus quiser. E, a cada dia que passa, Está chegando mais perto. Verdade, Se Deus quiser. O Lucas, Nós podemos, então, O clipe, Então, É o musical, Do artista, Que está sendo divulgado, Pelo, A Rádio Cantinho Verde, Pelo locutor, Nosso amigo, Jair da Marmita, 21h47, Vamos lá, Miltinho, Vamos pro som. Alô, meu amigo garçom, Me traga mais bebida, Quero afogar essa paixão. Garçom, Estou aqui de novo, Louco pra encher a cara, Mas tenho vergonha no povo, Com essa paixão que não sara, Dei amor e dei carinho, Para uma pessoa errada, E agora me deixou sozinho, E vive curtindo as noitadas, E agora me deixou sozinho, E vive curtindo as noitadas, Traga mais bebida, Garçom, Daquelas que dá mais tontura, Quero afogar a paixão, Que não tem doutor que cura, Essa dor que dói não para, Aqui dentro do peito meu, Por isso vou encher a cara, O prejudicado sou eu, Não sei por que tanto cacigo, Pra sofrer apaixonado, Estou carregando comigo, Meu coração magoado, Mais um sucesso bacana, Legal, O pessoal arrastando os pés aí, Aí o povo, Aí eu vou falar uma coisa pra você, Aí não dá pra ficar parado não, Aí você não consegue ficar parado, É, Esse ritmo aí, Pra quem não conhece, Aí na região de São Paulo, Às vezes fica meio confuso aí, Isso aqui na nossa região, Se chama cateaca, Essa cateaca é a natural do Paraguai, Esse ritmo aí, E nós adaptamos aqui no estilo banda, Pro sul, E o pessoal gosta muito, Dança muito isso aí, Não bacana, Eu gostaria de chamar o Lucas, Pra mim tirar umas dúvidas aqui, O Lucas, Esse clipe era do Jair, Que tinha programado, Isso aí foi um dos que você programou, Jair, Você pode estar nos ajudando? Sim, sim, Também, Também, Ah, Então tudo bem, Só pra mim entender, Porque, Se eu não estou enganado, Nós tem mais um clipe também aí, Musical aos reais, Se eu não estou enganado, Deve ter alguma coisa, Não tem Lucas, Pra dar sequência na live? Então, Chegou esses vídeos aqui até nós hoje, Olha, Chegou a cantora Maria Baiana, Chegou aí também, Olha o Luiz Carlos, Felicidade aí, Oh, Caboclo bom, Que eu, Luiz? Oh, Luiz, Aquele abraço, Meu amigo Luiz, A Ana, Também, Muito obrigado, O Luiz está chegando aí, Oh, Luca, Nós temos mais algum pra me entender, Mais um clipe, É isso que eu estou aqui, Sem entender, Negativo, Muitinho, São só esses por hoje, Ah, Tá, Tá bem, É porque a gente teve os problemas técnicos, Por isso que a gente está meio perdido aqui, Viu, Amigos, Que os, Nos acompanham, Internautas, E lembrando também, Oh, Lucas, Que também, Esse trabalho nosso vai pelo YouTube, Pode falar aí, Lucas. Exatamente, Você consegue, Assistir a essa reprise completa, Mandar para os seus amigos, Tem gente que não tem Facebook, Pessoal, Mas no YouTube, Você vai encontrar essa live inteirinha lá, E muitas outras aí, De todas as sexta-feiras, Muita gente legal, Como nossos convidados aqui de hoje. Eu quero fazer uma pergunta também aqui, Para o nosso amigo, O Darcy, O Darcy, Você nesse meio musical, Tem como inspiração familiar, O que você vem de algum artista, Que você aplaude, Você poderia falar um pouco para nós aí? Eu, O meu ídolo principal, É Roberto Carlos, É o rei Roberto Carlos, Mas claro que no meu início, De carreira, Lá na nossa terra, Que me criei, Lá no sul, Eu me espelhei muito no Teixeirinha, Saudoso Teixeirinha, Né? E então ali, Eu lembro que eu era, Tinha aí mais ou menos, Cinco, seis anos, E, Quando tinha aquela lua cheia, Lua bem clara, O meu pai, Tinha, Assim, Ao lado da casa, Tinha aquele sepo de lenha, Que ele cerrava aquela estoura, De sepo de lenha, Fazia como banco, Aí ele sentava lá, E me chamava, Eu sentava num sepo a par dele, E ele ia pedindo as músicas, Do Teixeirinha, Eu cantava quase tudo na época, Porque a gente não tinha, Assim, Aparelho de som na época, Era um radião, Lá no canto da, Da, Da cozinha, E meio alto, Pra piazada não mexer, Só o pai e a mãe, Que conseguiam alcançar, Pra ligar, E, E eu escutava a música, Uma vez, Na segunda vez, Eu já decorava ela, Não tinha gravador, Não tinha nada na época, E aí, O final do pai, Tinha a música, Ele gostava, Ele, Pedia, E eu saia cantando, Ele ficava admirado, Né? Ah, Tá, Então você começou, Já desde, De pequenininho, Né? Garotinho, É, Descobriu os dons, Da música, Bacana. Exatamente, Aí quando eu ia pro colégio, Daí o pessoal pedia pra fazer alguma atividade, Assim, Artística, Daí a sala, Me chamavam pra representar eles, Porque eu chegava e abria o peito, Não tinha vergonha, Não sabia tocar nada ainda, Mas cantar, Eu cantava o que tivesse na época lá, Dos artistas, Lio e Léo, Canário e Passarinho, Zico e Zeca, Né? Esses artistas antigos, Eu cantava a maioria das modas deles, Então eu representava a sala deles, Na alguma maratona que eles faziam no colégio, Era assim. E você falando aí de um grande nome aí, Que eu também, É, Hoje não tá no nosso meio, Mas deixou um legado, No meu musical, Que eu contei cheirinha, Um grande artista, Aí, Do sul, Né? Gaúcho, Né? É isso? É lá do sul, É, É como eu falei, Ele não teve oportunidade, Assim, Ele não tinha estudo, Né? O que ele sabia, Era natural, E eu me espelhei nele, Porque eu também, Só tenho primário, E nunca fui numa aula de música, O pai não dava esse tempo pra gente, E na época não tinha também, Alguém que tivesse uma aula, Pra ensinar as pessoas a tocar, Ou cantar, Eu nunca fui numa aula, Então o que eu recebo, A cada dia que passa, Agradeço a Deus, Cada dia, Porque eu recebi de berço, Não tive estudo, Não fui em aula de música, Então, Isso é o dom que Deus me deu de berço, Então eu agradeço a cada dia. Muito bacana, Isso é bom, né? É o dom que Deus dá pros artistas, E você vê, Os artistas do passado, Não, Aqui, Menosprezando os atuais, Nada disso, Entravam nos estúdios de gravações, E ali, Não tinha tecnologia de hoje, Não, Não tinha essas mesas digitais, Nada, E o LP, Saia bonita, A voz, Na raça, A voz saia bonita, O instrumental saia bonito, Ali era o verdadeiro, Ali era o verdadeiro artista, Meu amigo, Não era o artista produzido, Não, O João, O João Mineiro, Da dupla, João Mineiro e Marciano, Antes dele falecer, Eu tive na casa dele, Uns dois meses, Meia, Três meses, Mais ou menos, Estou assim, Enganado, O João me chamou lá, Falou, Meu tio, O João falou para mim assim, Essa mesa aqui, Todo mundo é artista, Eu quero ver na minha época, Quando eu gravei com outros artistas, Parceiros, João Mineiro e Marciano, Aí eu queria ver o artista ali, Aí eu não esqueço disso, Ah, Então é isso aí mesmo, É, E é verdade, Uma pura verdade, É, É, Eu na realidade, Por ser criado no sul, Por isso que as vezes, Eu canto alguns versos, Que nem essa homenagem, Que eu fiz para os pais, Esses dias atrás, No mês de julho, Eu fiz uma homenagem, Que tocou, Está tocando ainda, No Facebook, No Youtube, Um manda para cá, O outro manda para lá, Acharam muito bonito, Uma homenagem que eu fiz, Para os colonos e motoristas, Uns versos também, Então eu me criei lá no sul, Lá o sistema é esse, Você quer homenagear alguém, Nada melhor que abrir o peito, E, E fazer no verso, É, É mais chamativo, Né? Então é, 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 Uma coisa, Uma coisa que eu recebi, De berço, Porque não tive estudo, É, É que nem eu falar assim, Agradeço o amigo Jair da Marmita, Que nunca me deixou sozinho, Eu agradeço o Lucas, Não sei se é grande ou pequeninho, Agradeço especialmente, Grande comunicador Miltinho, Parabéns, Aí no improviso, Rapaz, Eu ia, Eu já ia falar aqui, Dos nomes, Né? Dos nomes dos gaúchos, Que eles cantam no improviso, Eles cantam no improviso, Parabéns, Aí que eu quero ver, O caboclo, No improviso, Serbão, Né? É, Porque, É muito rápido, Caralho, Tem que ser o raciocínio rápido, É muito rápido, Então nós, Nós agradecemos, A você, Meu amigo, Que faz parte, Um dos integrantes, Aí do musical Os Reais, Né? Que é o Darcy, E o locutor, Comunicador, Grande comunicador, Aí o Jair da Marmita, Do, Da Rádio Cantinho Verde, E ter aceito os nossos convites, Participando conosco, Aqui com o meu tio Jorge, E também com o Lucas Amorim, A gente está chegando ao final, De uma live, E no final da live, O Lucas Amorim, Ele vai no bate-bola, Tá? Nós temos um bate-bola aqui, Ele vai fazer uma pergunta, É, Para você, No caso, Jair da Marmita, E também para o Darcy, Para, Para o nosso tempo aqui também, Né? Para nós limitar os nossos tempos, Beleza, Betinho? Eu, Não, Querendo interromper você, Eu gostaria que você desse um alô, Estão me cobrando aqui, Aqui para a cidade vizinha, De Capanema, O Miguel, A Clair, A Elizabeth, E também a Cirlei, A Sueli, Estão todas ligadas, Nessa live de vocês, E, Em especial, Eu quero agradecer, O meu DJ, Aqui da técnica de som, No meu estúdio, O Luiz Ivan, Ele achou vocês, Umas pessoas muito humildes, Muito bacanas, E se disponiam sim, Nós, Prozear, Esses minutos, E, E transmitir, Alegria, Através dessa pandemia, Que está todo mundo, Chocado ainda, Mas está melhorando, E, E vamos ter força, E fé em Deus, Que tudo vai dar certo, Legal, Um abraço, Capanema, Isso, O nome da cidade, O pessoal está no Capanema, Um abraço a todos, Porque, De repente, Eu posso, Falar de um, E não falar de outro, Então, A todos aí, Capanema, Um abraço, Do meu tio Jorge aí, E também, O seu DJ, Que é o Luiz, É isso, É Luiz, O que está na técnica, Luiz, 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 Luiz Ivan, Luiz Ivan, Luiz Ivan, Luiz Ivan, Luiz, Muito obrigado, Pelas suas palavras, Transmitidas aí, Pelo Darcy, A gente também, Fica muito feliz, Da humildade, De vocês também, É isso que, Eu sempre falo, O artista, Tem que ser duas vezes, Artista no talento, E também na humildade, Não adianta, Porque ele é artista duas vezes, Com humildade, Com público, Com apresentador, Com locutor, Porque senão, Não vai à frente não, Isso mesmo, Não é verdade, É duas, Duas figuras, Que tem que caminhar junto, Sempre valorizando, Um ao outro, Sim, O Jair, Opa, É, Nós aqui, Temos aqui, O bate-bola, Tá, O Lucas Amorim, Chega, Aí depois nós, Vamos estar finalizando aqui, Fazendo os agradecimentos no geral, Viu, Lucas? Vamos chegar com o bate-bola, Com o Lucas Amorim, Que é meu grande, Produtor musical, Aqui todas as sextas-feiras, No podcast, E também, Nos palcos do programa, Conexão musical, Que lá nós temos, É, Eon, TV Estação Online, Que é o Lucas Amorim, Que faz parte dessa, Dessa produtora, D7 Produções, E também temos, S Eventos Som, Temos três produtores, E os nossos, Auxiliares de palco, Que nos ajudam, Nós temos a, A Gisele, O de Lameira, E também o Thierry, Que fazem parte, Um trabalho fantástico, No palco, Nos auxiliando, E esse grupo bacana, Junto com a gente, É muito prazeroso, Ter, É, Lembrar, Falar o nome deles, Ter eles com a gente também, Quando não está aqui, Pelas lives, Mas também, Trabalhando no palco, E nós vamos então, Com o Lucas Amorim, Agora aí, Com o Bate-Bola, Chegando as perguntas, Para os nossos convidados, Muito bem, Se você está chegando agora, Estamos chegando ao final, Mas relaxa, Que ainda tem o Bate-Bola, O Bate-Bola, É uma pergunta rápida, Aqui dos nossos convidados, Né, Que vai esboçar um pouco mais, De suas personalidades, Olha só, Locutor Jair da Marmita, E nosso amigo Darcy dos Reis, Darcy dos Reais, Reais é o nome do grupo, Maravilhoso, São oito discos, Né, Darcy? Isso, E dois DVDs, E dois DVDs, Que máximo, Que legal, Que sonzeiro, Você canta e toca guitarra, Né, Violão, Não é isso? É, Eu comecei tocando bateria, E depois passei, Para guitarra, Depois fui para o contrabaixo, Porque faltava baixista, Daí tive que ir para lá, E hoje eu faço o violão, Que máximo, Muito bem, Muito bem, Miltinho, Gratidão aí por esse espaço, Né, A gente sempre gosta de fechar live dessa forma, É uma gratidão muito grande de ter vocês aqui, Eu acho que o bate-bola é uma coisa simples, Ao mesmo tempo é grandiosa, Porque já saem muitas respostas maravilhosas, Como essa aqui, Escuta só, Bem-vindo ao bate-bola, Deixa eu colocar o hashtag bate-bola aqui, Olha lá, Aê, Tá certo, Vamos lá, Vamos começar, Eu vou perguntar para um, Depois eu pergunto para o outro, É a mesma pergunta, Aliás, Responde na sequência, Vamos da esquerda para a direita, Jair da Marmita, É, Um pássaro ou ave, Que você admira? Canário, Canário, Opa, E aí, Solta a voz, Darcy, Coleira, Coleirinha, Isso, Que legal, E vamos aproveitar e falar do inseto também, Rapaz, Inseto, Inseto, Estou fora de seto, Mas tem o inseto, Você sabe que eu curto as formigas, Cara, Ver o trabalho das formigas, Sim, Muito top, Sim, O Raul Seixas falava que a formiga só trabalha, Porque não sabe cantar, E aí, Darcy, Borboleta, Borboleta, É lindo demais, Borboleta, Ela está sempre ao meio das flores, Coisa mais linda, Você já viu a Borboleta 88? Ela tem aqueles aí na asa, Assim, Nossa, Lindíssima, Parece que foi feito a mão, Né, Meu, E tem umas também com a imagem de uma, De uma santa, Né, Rapaz, Você vê a Nossa Senhora parecida, Setinha, Lá, Com a asinha, Né, Asinha triangular, O Jair, Eu tinha essa pergunta, Eu não sei se o Miltinho fez no decorrer da live, Por que Jair da Marmita? Por que esse nome? Porra, Rapaz, Esse apelido, Eu ganhei ele no ano 2000, Participando na Band FM, Rapaz, Eu sempre, Sempre trabalhando na madrugada, E tinha um locutor, Camaradíssima, Bacaníssima mesmo, Que era o Marcelo Batista, Ele fazia o Band Coruja, Que vai da meia-noite às cinco, Aí um dia participando, Eu trabalhava no centro da cidade, Ali em frente do Senac, Aí descobri essa Band, Aí eu falei, Deixa eu participar, E na época era 0800, Você ligava lá pelo 0800, E participava, Aí o locutor perguntava, Quem tá falando? Jair de Campinas, Jair, O que você tá fazendo? Cara, Eu acabei de esquentar minha marmita, Minha marmita tá aqui do lado, Ah, Dão umas pancadas na marmita, Aí o que eu fazia, Pegava o garfo, Aí, Pancada na marmita, Daí os próximos ouvintes que entravam, Falaram assim, Quer mandar um abraço pra esse Jair da marmita, Esse Jair da linguiça, Fala pra ele fazer um Orkut, O MSN, Pra gente ter contato com ele, Eu não manjava nada de internet, Nada de Orkut, MSN, Aí eu pedi pro sobrinho da minha mulher, Fazer o Orkut, MSN, Aí deixei, Lá na Band, E o locutor, Muito bacana, A Band, Por ser uma potência, Então, Eles me davam a total liberdade, Pra que eu, Ficasse, Ficava à vontade mesmo, Pra falar o que eu quisesse, Aí, Deixei meu telefone na Band, Lá, Rapaz, Fiquei reconhecido no mundo inteiro, Não ganho dinheiro não, Mas, Aí ficou, Inclusive, Na época, Eu tinha meu celular, Ele era, Bom, Sempre com crédito, A época, Antes da Claro, A operadora era a Tesla, Aí, Eu viajava daqui pro Paraná, Às vezes, O programa tava meio fraco, A audiência, A madrugada, Hoje é uma potência, Ela tá há seis anos em primeiro lugar, Mas na madrugada, Era meio devagar, Na época, Aí, Eles me ligavam pra mim, Lá no Paraná, Cara, Pra eu fazer uma participação direto de lá, Aí ele perguntava pra mim, Jair, O que que você tá fazendo aí agora, Cara? Falei, Rapaz, Eu tô aqui no maior frio aqui, Só que eu não posso atender, Porque você vai fazer a ligação pra mim, Eu ia comer todos os meus créditos, Você tava fora da área, Eu ia comer todos os meus créditos, Né, Cara? Aí, Ele falava pra mim, Assim, Vai no Orelhão agora, E vê se você consegue o número do Orelhão, E passa pra nós, Que a gente liga no Orelhão pra você, Falei, Cara, Eu nem vou pra Orelhão, Cara, Tô tremendo de frio aqui, Tô congelando, Porque o Paraná é capturando as marcas, É um giro danado, Aí o cara ajudando de mim, Cara, Não, Não, Vai lá que eu vou te dar um prêmio, Cara, Vai, Vai no Orelhão, Passa o número, Aí eu fiz, Cara, Aí deixei o telefone lá, Ele me ligou no Orelhão, Aí participando do Orelhão e tal, E cada vez que eu fazia participação, Já ficava um brinde garantido lá, Aí tinha vezes que eu voltava pra trabalhar, Passava uma semana, Ia trabalhar, Chegava lá no trabalho, Cara, Tinha uma caixa, Era com vários brindes, Tinha todos os tipos de brindes da emissora, E aí, Ele falava assim, Conta uma história hoje, Qual que é a história? E eu contei uma história, Uma vez eu estava passando, Frente à Prefeitura de Campinas, Estava com a marmita, Na garupa da bicicleta, Aí a marmita caiu, Aí caiu a linguiça pra um lado, A tampa pro outro, E ficou, Já era a marmita, E tá até hoje, Graças a Deus, Mas eu tenho uma história, Viu, Lucas? Eu tenho uma história da marmita, Uma piada bem curtinha, Vou aproveitar, Já que o Jair da marmita, É nosso companheiro, Nosso parceiro, Essa é uma piada, Então eu sempre, Mas como é curtinha, Eu vou contar, Na época, O Jair, Você lembra, Que o pessoal usava muito a marmita, Pra ir pro trabalho, E a de manhã, Voltava de noite, Aí o cara levou a marmita, Deixou pendurada num galho, De uma árvore lá, Quando ele foi meio dia, Pra almoçar, As formigas tinham comido, Toda a comida dele, Da marmita, Aí, Ele ficou indignado, Aí no outro dia, Pera aí, Que elas vão me pagar, Me deixaram o dia inteiro, Sem comer, Só ia pra casa de noite, O patrão vinha buscar de noite, Ele, Aí, Ele levou a marmita de novo, No outro dia, E levou vazia, Encheu de água, E daí, Pendurou lá no galho, E daí, As formigas comeram a marmita, E deixaram a água pendurada no galho, Mas você sabe que, Uma coisa puxa a outra, O meu finado pai, Ele, Sempre educado, Como sempre, Estava, Estava trabalhando, E dali a pouco, Chega minha mãe, Com o caldeirão de comida, Pra ele, E, E, Nisso, Ele pegou o caldeirão, Tava, Já ia dar a primeira colherada, Aí, Ia passando um rapaz, Ele falou, Ser servido, O cara falou, Daí, Que a gente que tá no trecho, A gente que tá no trecho, Não pode, Rapaz do céu, O velho, Tava morrendo de fome, Aí, Minha mãe, Teve que voltar, Tipo, Acho que, Cinco, Dez quilômetros, Voltar, Preparar outra, Marmita, Pra cara, Ele falou, Nunca mais eu ofereço, Que coisa, E mesmo assim, O Jair da Marmita gosta da formiga, Olha só, Ah, Eu gosto, Olha só que discrepância, Né, Discrepou, Bacana, É um papo descontraído, Né, Miltinho, Eita, Programa que eu gosto, O Miltinho tá aqui do outro lado rachando e rio, Miltinho, Ele pega, Ele pega todas essas deixas aí, Ele escreve, Depois ele solta uma perna, Miltinho é terrível, Vamos lá, Então, O hobby seu, O Jair? Ah, Meu hobby é, É rádio, Cara, É curtir o rádio mesmo, Música, Esse é o meu tudo, Velho, E, Amo o que faz, Né, Cara? Puts, Que isso, E os bailão, Né, Da região aí, Esses eventos, Nossos eventos, Que logo, Logo vai estar voltando, Agora, Em bailão, Eu gostaria que vocês tivessem a oportunidade, E acessi, Bom, Vocês viram o clipe aí, O bailão deles, A quantidade de gente que dá, Rapaz, Meu Deus do céu, Top demais, Têm que arrumar um esquema, Pra estar trazendo, Trazer eles pra cá, É que fica caro, Pra estar trazendo, Essa equipe, Mas, Olha, Seria o ideal, Fazer aí, Uma semana aí, Duas semanas de baile, Adeus, Olha aí, Que legal, Com certeza, E aí Darcy, Um hobby seu? Mas, Olha, O meu é levar a alegria, Ao nosso público, Que tanto merece, O nosso carinho, Harmonia, Entre as famílias, E cantar verso, Esse é o meu maior prazer, Muito bem, Muito bem, O Darcy já falou, Sobre esse tema, Mas, Vai que, Ele quer aproveitar a live, Ele falou de um lá, Agora, Ele vai falar de outro agora, Mas, O Jair, A gente tá da esquerda, Pra direita, Jair, Fala pra gente, Um cantor, Quem sabe, Até uma recomendação, Pra quem tá em casa, Pra ouvir uma boa música, Um cantor, Fala pra gente, Um cantor, Você fala da atualidade, Das antigas, De todos os tempos, Meu querido, Oh, Ah, Rapaz, Olha, Eu gosto muito, Do saudoso, Evaldo Braga, É o Sorria, Meu bem, É esse? Opa, Sorria, 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 É esse mesmo, Rapaz do céu, Que legal, E você, Daí, É, E você? Darcy, Eu falo, Eu falo você com todo o respeito, Tá, Porque geralmente, A gente fala que tô com respeito com o senhor, A gente sempre toma patada, Viu? O senhor tá no céu, Não é assim? Verdade, É assim mesmo, É, Eu, Na atualidade, Eu, Até recomendo que o povo, Preste atenção e valorize, O rei Roberto Carlos, Porque, Tá pra nascer outro, E eu digo assim, A nossas, Geração de ferro, Como se chama, Estão se indo, Né? Quantos que já se foram, E o Roberto está liderando aí, E sempre com o seu estilo, Apaixonado, Romântico, E músicas de fundamento, Muito bem, Pessoal, Se vocês estão, Eu tô com um pouquinho de dificuldade pra te ouvir, Tá um pouquinho baixo, Na reprise, O senhor vai perceber, Senhor Darcy, Tá um pouquinho baixo, Mas ele falou sobre o Roberto Carlos, Galera, Falou sobre o Roberto Carlos, Sobre a história, Marcante, Desde a, Da antiga Jovem Guarda, Ainda continuando trazendo muito romantismo aí, E pra quem não sabe, O Roberto Carlos, 80 anos, Exatamente, É aí que eu me refiro, Viu? Não parece, Quantos artistas de nome, Que já se foram, E ele tá liderando com suas músicas, A garganta, No mesmo estilo, O mesmo tom, Então eu me refiro que, É uma geração de ferro, Que ainda está restando o Roberto Carlos, E alguns outros mais, Mas eu, O Roberto Carlos é meu ídolo, É, Pra você ver que, Que pra um grande artista, O Brasil é pequeno, Falando aí, Do outro lado, E nós aqui também, Temos essa, Essa sensação, Também cresceu, Muito, Muita Jovem Guarda, 19 de abril, Ouro, Desculpa aí, Lucas, 19 de abril de 1941, É mole? É de 41, Olha, Olha aí, Poxa vida, Essa pergunta também é interessante, Não só na questão, De música, Porque o programa, Ele traz o nome de conexão musical, Isso aqui é uma conexão, Só que a música engloba muita coisa, Além da cultura, Informação, Uma década, Jair da Marmita, Uma década, 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 Oitenta, Década de oitenta, Essa é a mais votada, Se a gente fosse fazer um ranking, O Miltinho sabe disso, É a década, Mais, Mais, Como é que eu posso dizer? Apreciada, Pelos nossos amigos convidados, É, Que década, Meu querido amigo, Darcy, Darcy, É, É mais ou menos por aí, Como o Jair falou, Oitenta, Que, Aí existia o flashback, Né? Nossa! Que unia a juventude, Era uma música, Um estilo bem diferente, Flashback era diversão mesmo, Né? Então, Uma coisa sadia, Se misturava até, Os casais, Que hoje não se vê, Mas os casais, Se retiram, Né? Do estilo, Da música jovem, Então, Fica só o jovem mesmo, Então, Naquela época, Era diferente, Muito bem, Qual que era o seu sonho de criança, Jair? Estamos fechando já, Tá, Pessoal? O sonho era, Ser motorista, Pilotar, Pilotar mesmo, Ser um piloto, Mas, No fim, Só motorista normal, Eu queria ser um corredor, Assim, Né? Mas, Não cheguei lá, Não, Só piloto, Meu carrinho, Pô, Eu também tinha essas coisas, Ô, Miltinho, Eu sonhava em ser caminhoso, Você acredita, Desenhava aqueles mercedão, Assim, Ó, Meu sonho é ter um mercedão, Pois é, E o seu Darcy, Qual que era o sonho de criança, Seu Darcy? Você era? Olha, Eu sempre, Eu sonhava em, Em, Formar uma banda, Né? E, Dirigir o ônibus, Queria comprar um ônibus, Então, Lutei tanto pra isso, E cheguei lá, Eu tive, Quatro ônibus, Peguei um mais pequeno, Depois peguei o outro melhor, Um pouco maior, Realizou o companheiro, E aí peguei outro, E peguei outro, E tive, Assim, Eu dirigia, Mas eu tinha um motorista, Que, Que dirigia pra nós, Mas, Uma oportunidade, O motorista, Trabalhava em outro, Emprego também, E foi transferido, Da nossa, Da nossa região, Lá de Santa Rosa, E eu tive que, De última hora, Encarar, Trabalhar, Cinco horas, Em cima do palco, E depois, Ainda ajudar, Guardar o equipamento, E dirigir, Duzentos, Trezentos quilômetros, Porque o outro evento, Nos esperava, Então, Eu, Meu sonho, Realizei, Mas foi sofrido também, Muito bem, Esse é o bate-bola, E não vale chute na canela, Miltinho Jorge, Nosso amigo, Apresentador, Comunicador, Seu sonho de criança, Miltinho? É, Meu sonho de criança? Eu nunca perguntei isso pra você, Você me pegou, Agora de surpresa, Meu sonho de criança, Rapaz, Era, Sabe esse, Balão, A gás, Pessoal, É um balão, Que posso dizer? Era entrar dentro daquele trem, Subir lá pra cima, Não saber aonde eu ia parar, Na lua, Chegar na lua, Era maluco, Maluco beleza, Raul Seixas, É, Era isso, Valeu, E assim, Sejamos o bate-bola de hoje, Miltinho? Legal, Agradeço, Agradeço o nosso produtor, Lucas Zaborim, Da E.ON TV Estação Online, Muito obrigado, Aí, Pelo trabalho, Sempre, O trabalho fantástico, Nossos convidados, Jair da Marmita, E também, O meu amigo, Que faz parte, Muito obrigado, Viu? Aê, Darcy, O pessoal bacana, Estamos sempre às ordens, Assim que for possível, Novamente, A gente vai estar junto, E se Deus quiser, Se Deus quiser, A pandemia já está acabando, E nós vamos estar novamente juntos por aí, Nesses grandes eventos aí, Com a caravana do Miltinho, Juntamente com o nosso querido amigo Lucas, Que é um prazer enorme ter a sua amizade agora também, Viu, Luquinhas? E o nosso querido Darcy aí, Que é irmãozão também, Que Deus abençoe a cada um de vocês, Tenham todos um excelente final de semana abençoado, Tá bom, Meus queridos? Um grande abraço, Fiquem todos com Deus, Que eu também com eles estarei ficando por aqui, Valeu, Fica à vontade, Darcy, Valeu, Darcy, Pode agradecer, Obrigado, Miltinho, Foi um prazer fazer parte, Dessa live com vocês, Com o meu amigo, Jair da Marmita, Ponteiro direito, Que dibla e bate no canto, E o Lucas, Que tem o prazer, De conversar com ele, Uma grande pessoa, Muito inteligente, E parceiro, E meu amigo, Miltinho Jorge, Foi um prazer, Você nos convidar, E a gente participar da tua live, E desculpe se não foi a altura que você esperava, Mas o que nós falamos, E o que nós pensamos, É do coração, E quero que Deus derrame as ricas bênçãos, A todos vocês, O Jair, O Lucas, E o Miltinho, Que vocês estejam sempre abençoado por Deus, Nas estradas, No trabalho que for fazer, Que tenha muito sucesso, É o meu desejo, E vocês como locutores, Também depende de Santa Cecília, Que é a nossa padroeira do músico, Ela está sempre conosco, Embora que você ache que ela não está, Mas está sempre nos protegendo, E nos livrando de todo o mal, Nas estradas, Nos palcos, Por onde nós estiverem, Um grande abraço, A todo o povo brasileiro, Que esteve ligado, Participando de um modo ou de outro, Curtindo, Comentando, O meu carinho especial, Em nome do Musicalos Reais, Em nome do Darcy dos Reais, Como é conhecido, O nome artístico, O meu carinho, O meu abraço, O meu respeito, E feliz Dia dos Pais, Que é nesse próximo domingo, Todos os dias, É Dia dos Pais, Mas nesse domingo, É mais especial, Que Deus abençoe, Essas figuras importantes da família, E o meu boa noite a todos, Obrigado Darcy, Nós que agradecemos, Musicalos Reais, Sucesso, Aí os Musicalos Reais, Muito sucesso, Estão de parabéns, Estamos juntos aí, Está bem? E o meu amigo Jair da Marmita, É um grande comunicador, E a todos nossos internautas, Que nos acompanharam, Que tiveram, Passaram aqui, Pelo menos um minutinho, Que nos acompanhou aqui, A live, Só temos que agradecer, Está bem amigos? Ficam na paz de Deus, E um feliz Dia dos Pais, A todos os papais, Que Deus, O protege, Com as, Benços, Com os anjos, Protegendo os papais, Os papais, Tem que ter saúde, Para trabalho, Cuidado de sua família, Os aposentados, Que já criou seus filhos também, Recebendo o carinho, Os aplausos dos seus filhos, Fica na paz de Deus, E obrigado Lucas, Amorim, Até uma próxima, Se assim Deus nos permitir, Obrigado, Valeu, Valeu, Um abraço, Tchau, Deus, Deus quiser, Feliz Dia dos Pais, Vocês aí de todo o Brasil, Nós temos aqui, Os meninos que, Está fazendo parte, Trabalhando em parceria, Com o meu tio aqui, São os produtores, As produções, Que trabalham com muito amor e carinho, Trazendo para vocês, Está bem? Então, TV, Estação online, Com câmeras, Áudio para você, Fotos, Vídeos para vocês, Toda a divulgação, Que você precisar, No seu evento, Com trabalho profissional, E nós temos, O ES, E som, Eventos, É isso? ES, Eventos, Som, Com essa estrutura, Maravilhosa, Isso, Muito mais do que isso, Para fazer ar livre, Você pode estar contratando, Que o nosso técnico de som, Viu? Do ESC, Eventos, Levando para você, Estrutura, Para, A grande, Eventos, Médios e pequenos, Pode estar contratando, E nós temos também, O D7, D7 Produções, Também com câmeras, Essas imagens, Tudo que vocês estão vendo aqui, É o D7 Produções, E fazendo um trabalho, Voltado, Divulgação do seu comércio, É isso? É isso Produção, Pro Comércio, Então são, Aí os parceiros, Que nós temos, Fazendo parte, Dentro da programação, Junto com a gente, Isso é para mim, Muito gratificante, E o Santangelo, Produtor musical, Você quer gravar, O seu primeiro CD? Procure então, Santangelo, Produtor musical, De primeira, Né Iara? Você conhece ele, Grande, conheço, Grande produtor, É um grande produtor, Sim, Olá, Você é empresário, Lojista, De qualquer segmento comercial, Eu tenho um recado para você, Esta é a oportunidade, De anunciar o seu produto, O seu negócio, A sua marca, Com baixo investimento, E grandes resultados, Comerciais com a qualidade, Estação Online, Além de ter a exposição, E inserções em nossos programas, Nas plataformas digitais, Conectamos você, Ao seu público-alvo, TV Estação Online, A sua empresa, Merece mais destaque, Meus amigos, Se inscrevam na página, Conexão Musical, Com Miltinho Jorge, No dia 7 de agosto, Nesse sábado, Às 20 horas, Vai ter um programaço, Transmissão ao vivo, Foi gravado, Essa semana, Com Ferraz e Daiano, Você não pode perder, Participação, De Valda Berranteira, Até lá!